Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares, da igreja Yacht Church. Eu quero trazer uma palavra de fé, de esperança ao seu coração nesse dia. E o texto eu quero citar em Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Então nós vemos um texto tão maravilhoso que fala de como se apropriar das bênçãos de Deus. Então eu quero trazer algumas lições importantes. Primeiro, tem que ter fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos nos aproximar diante do Senhor e pedir com fé. E ter consciência, pelos méritos de Jesus você vai receber. Porque pelos nossos méritos nós não vamos receber. Mas pelos méritos de Jesus você pode receber o teu milagre. E não importa o tamanho do problema, não importa a situação a qual você está vivendo. Deus é um Deus que é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem prazer de nos responder. Deus é Pai, Deus não faz excepção de pessoas. A Bíblia fala, todo aquele que clamar ao Senhor, com fé, ele vai responder. Eu quero citar Jeremias 33, verso 3. Está escrito também em João, capítulo 14, verso 13. Tudo quanto pedir diz, em meu nome eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho. Mas nós entendemos a grande verdade. O que impede de nós recebermos as bênçãos de Deus é a falta de fé. Porque a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível Deus te abençoar se você não tiver fé. Então nós temos que entender essa grande verdade. Por isso eu vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes, assim será convosco. É crer e receber, é pela fé. Talvez você está vivendo um momento a qual você está dizendo, Deus, eu oro, eu clamo, eu jejuo, participo das campanhas e não vejo a resposta de Deus. Muitas vezes tem o tempo de Deus, tem a hora certa, que Deus vai te abençoar. Deus já ouviu o teu clamor. Porque a Bíblia fala, Isaías 59, verso 1. Eis que minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, nem surdo meus ouvidos para que eu não possa ouvir. Mas o que impede, muitas vezes, a bênção de Deus é incredulidade. Mas outras vezes, o que Deus quer nos ensinar, que existe um tempo, um tempo oportuno. Você semeou em oração, é como uma semente que foi semeado. Você não vai colher no outro dia. Vai ter o tempo certo que essa semente vai crescer, vai virar uma árvore, e breve você vai ter frutos para colher. Então, tudo tem o tempo certo. E nesse tempo de espera, Deus está preparando o teu coração. Deus está forjando o teu caráter. Deus está te preparando para a promessa. E quando Deus cumprir a promessa, você estará habilitado, preparado para a bênção. Eu poderia citar Abraão. Deus deu a promessa que ele seria pai e Sara seria mãe. E eles já estavam nessa espera há 25 anos. Eles já estavam com a idade avançada. Abraão com quase 100 anos. Sara com quase 90 anos. Mas Deus cumpriu a promessa. E Deus compensou esse tempo de espera, dando uma vida longeva para Abraão. Então, entenda uma grande verdade. Tudo tem o seu tempo. Mas creia que você pediu, você vai receber. Então, persevere. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado. Creia que Deus vai fazer justiça. Deus vai atender os teus pedidos. E Deus vai fazer aquilo que é melhor para você. Então, continue clamando que Deus, ele é o mais interessado em te abençoar. Que Deus te abençoe com essa palavra.